Ó, lavei meu cabelo hoje, depois de ter feito a progressiva lá, semi-definitiva, essa aqui, ó, mostrar pra vocês lembrar. Gente, meu cabelo, ó, fácil de pentear. Olha como ele tá fácil de pentear. Eu não passei ainda, não passei ainda o protetor térmico. Tá passando agora. Agora que eu lavei ele, depois que eu passei, lembro pra eu não lavar porque eu corri, ganhei roupa, é casa, lavei na escola, fazer comida. Aí eu acabei demorando, gente, mas o resultado ali na cama ali, ó, esmaltes. Gente, o resultado, pra mim foi ótimo, é ótimo pra progressiva. Só uma coisa, igual eu falei, só uma coisa que tem nela, o cheiro. Só o cheiro, gente, mas ela, ó, alisa mesmo o cabelo, abaixou meu cabelo e tá fácil de pentear. A única coisa dela ruim é o cheiro mesmo, que é o cheiro. Mas assim, o resto ela é boa, tá, gente? Super recomendo pra quem é... Como eu falo, não tem sensibilidade com o cheiro. Ela é boa. Então, ó, você coloca o cabelo. E ela não deixa o cabelo amarelado, tá, gente? Não deixa, ela é roxa. Ela deixa o shampoo, se for funcionar do sol, eu passei agora o protetor térmico mesmo. Melhor. Tô vendo que ficou a galiturca aqui em cima, tá vendo que tava? Tão tudo aqui em cima.